Olá amigos, mais um videocase da Rádio Sim, hoje para falarmos da compra de um avião de luxo. É uma notícia que saiu, começou por rolar primeiro nas redes sociais, com vários prós e com muitos mais contras, mas este fim de semana saiu no Novo Jornal e no Jornal Angolense uma matéria sobre a compra deste avião de luxo. Portanto, é um avião que vai custar cerca de 62,5 milhões de dólares e foi, portanto, é fruto de um decreto presidencial que autoriza o Ministério dos Transportes a adquirir esta aeronave. A questão que se coloca aqui tem a ver sobretudo com o facto de Angola desde o final do ano passado, aliás, no âmbito de uma conjuntura nacional, internacional, perdão, não está a atravessar um momento de glória financeira. E tendo em conta esse facto, uma série de restrições têm estado a ser, e imposições de alguma forma também, têm estado a ser sistematicamente impostas à população, desde o aumento dos combustíveis que este ano já vamos no segundo aumento, a redução, portanto, de acesso à moeda estrangeira no mercado, quer seja para tratamento, quer seja para educação, quer seja até para fins comerciais, portanto, para as empresas eventualmente poderem importar o que quer que seja. Temos notícias de que os enfermeiros de Luanda estão a premeditar e a coacionar a possibilidade de fazer uma greve, tendo em conta que o acordo que foi assinado em 2012 não tem sido respeitado e, portanto, muitos dos subsídios e alguns salários estão em dívida desde esta altura, há cerca de dois anos, aliás. Temos também a informação saída no jornal O País que o Executivo suspendeu o financiamento do crédito agrícola de campanha. Tomámos conhecimento que o Ministério das Relações Exteriores, em nome do governo de Angola, solicitou ao PAM ajuda para o combate à fome e à pobreza, nomeadamente com a particularidade de o PAM poder ajudar a merenda escolar, que já o fez no passado, mas depois tendo em conta que a guerra acabou e o PAM é uma agência, portanto, o Programa Alimentar Mundial é uma agência de emergência e, portanto, ajuda países em conflito, países com situação difícil de emergência. Quando nós passámos para um desenvolvimento, obviamente o PAM deixou de nos ajudar, mas agora houve essa solicitação. Portanto, há um conjunto, e somos informados todos os dias de que, portanto, as restrições se mantêm, os números são assustadores, portanto, os relatórios demonstram que 5,4 milhões de angolanos são subnutridos, portanto, não fazem uma alimentação em condições em função das 2.100 kcal que a OMS prevê. Portanto, há um universo de constrangimentos e, de repente, somos surpreendidos com a compra de um avião de luz. Bom, o que não só a notícia é preocupante pela incapacidade de nós entendermos as opções económicas e estratégicas do nosso Estado, mas é também preocupante a avaliação feita por algumas pessoas afetas ao Partido do Governo que acham absolutamente normal que isto aconteça. é óbvio que é recorrente o que este senhor diz, portanto, o deputado João Pinto, que no seminário angolense volta a fazer comparação que dinheiro, mal gasto, foi de facto o dinheiro que as pessoas gastaram na guerra. Portanto, não entender deste senhor que nem toda a gente é da UNITA e a maioria da população está contra esta compra. como ainda vai mais longe e diz que, em nome de uma diplomacia mais eficiente e de negócios de rumo certo, portanto, a compra deste avião faz todo o sentido. Pois não faz. Do meu ponto de vista não faz sentido nenhum, como não está a fazer sentido a uma série de angolanos que se têm estado a manifestar nas redes sociais. Os jornais também têm emitido opinião. Temos a opinião de algumas figuras proeminentes da nossa sociedade, escritores, políticos. Portanto, o Estado não pode pedir aos cidadãos que façam sacrifícios e ao mesmo tempo este Estado aparecer a esbanjar em tempo de crise. Bom, era esta a conversa que eu queria ter convosco. Um abraço a todos, bom fim de semana e até à próxima semana. Bem-ajam. Tchau. 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 Tchau.